Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês a teoria das rodas de Game of Thrones Ou Game of Thrones, teoria das rodas e conspirações de Games of Thrones Bom galera, primeiramente esse vídeo vai demorar Vai conter spoilers, então pra quem não sabe o que é spoilers É você contar o final de um livro ou o final de alguma história ou o final de um filme Sem a pessoa ter visto antes, certo? Bom, conter spoilers porque eu peguei algumas informações da Wikipedia dos próximos livros Eu não li os livros também, por isso que eu falei isso daqui é uma teoria baseada também Em algumas teorias das outras pessoas E a própria teoria que eu assisti, acho que se eu não me engano Na quinta temporada, no episódio 7 ou episódio 8 Eu não tô lembrado muito bem E eu resolvi chamar de teoria das rodas galera Mas todo mundo tá querendo saber quem que vai sentar de fato no trono de ferro Essa é a ideia do Games of Thrones Essa foi a ideia principal Porém, nosso querido George R.R. Martin Esse senhor velho e gordo Bom, não tá aparecendo aí, mas ele é um dos escritores Outra coisa também que eu queria falar rapidinho antes de começar a dar a teoria É que se tiver algum editor aí que quiser usar a voz aqui Ou a imagem do vídeo e ir colocando as imagens do que eu for falando e tal E depois me mandar, eu posso reupar no meu canal Bonitinho e tal Mas não adianta ser um editor Criança que vai fazer zoeira com a imagem do vídeo e nem nada assim Terei que ser um editor, não necessariamente um gaveta Mas fazer uma coisa bacana, porque a minha edição aqui vocês vão ver que vai ficar bem ruinzinha Mas eu sou um amador, eu não gosto muito de ficar editando porque eu tenho preguiça Mas eu vou tentar usar os recursos aqui que podem ser fornecidos Bem galera, eu apostaria que quem vai sentar no trono Eu vou já resumir aqui, vai ser um Targaryen E eu vou tentar explicar o porquê que um Targaryen vai sentar no trono de ferro independente Se seja Daenerys, se seja... Cuidado, agora a partir daqui que nem eu falei, vai ter spoilers Que seja um filho que vai aparecer do Aegon Targaryen Ou da teoria possivelmente que o Snow seja um Targaryen Ou do próprio Tyrion Lannister que seja Tyrion Targaryen E talvez descubram Bom, essa minha teoria da roda começou primeiramente Por causa dessa conversa que o Tyrion teve com a Daenerys Nessa conversa, quem já assistiu, né Quem não falei, isso daqui é pra quem já assistiu Faz uns 3 segunda-feira, hoje é dia 11 do 6 Então faz umas 3 segunda-feira atrás O que que acontece, galera? Vocês já podem pausar o vídeo também Whatever, porque esse vídeo vai demorar bastante Acontece o seguinte Ele falou que existe uma roda, existe um ciclo Que os Targaryen estavam no topo Depois vieram os Baratheon Depois os Lannister, depois os Stark Então ela sempre vai ficar girando Nunca alguém vai conseguir ficar por muito tempo Por muito tempo no... No... No trono de ferro, né Então ali eu pensei Putz, cara, o próprio George R. R. Martin O senhor gordo e barbudo Ele tá muito capitalista ultimamente Ele tá xingando, mostrando o dedo do meio pra galera Ele mesmo falou que já deu todas as pistas Que quem não viu ainda, não vê mais E etc e tal E vai continuar dando pistas dentro do jogo Porém, ele acabou fazendo um negócio capitalista De colocar uma promoção Devido ao sucesso de Games of Thrones De colocar duas pessoas Pra morrer dentro Do Games of Thrones E elas simplesmente teriam Tipo, sei lá Duas frases Uma luta Morreu e já era Então Uma galera Então ali você vê que o cara foi um capitalista E ele também tá se enrolando Pra escrever os outros dois Tá com problema de saúde Mas ele já deu o final da série Então eu não sei se O livro Vai tá aí Se eu não me engano Eu não li os livros Mas se eu não me engano São sete livros que serão lançados Já foram lançados cinco Cada temporada de Games of Thrones Tá sendo com base Acredito eu que Em cada livro Então a gente teria Sete temporadas Com dez episódios Porque esse é o padrão Que tá sendo seguido Então A gente tá na quinta temporada Só tem mais duas temporadas Ou seja Tem mais esse ano de 2015 E a temporada Próxima sétima Acabaria no começo Lá por As temporadas Geralmente são em fevereiro Mas isso eu vou tentar falar Um pouquinho mais à frente São três meses de temporada Cada temporada Então acabaria Já em 2017 A gente já seria revelado Quem que ficaria sentado no trono De fato Essa é a ideia Porém ele enfiou lá Os vagantes brancos E etc O inverno tá chegando Mas nunca chega Não sabe se isso vai acontecer mesmo Se vai ser verdade E tudo mais Aí ele acabou virando um capitalista E tá se enrolando E também as pessoas dizem Que no vídeo A história fica enrolando 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 Do mesmo jeito que eu tô enrolando aqui Pra falar o que eu deveria Ter falado Mas eu já disse Que sentaria no trono Algum Targaryen Agora eu vou explicar porquê Aí ele falou Nessa conversa Que o Tyrion Teve com a Daenerys Ele disse Que um sobe Outro cai Um sobe Outro cai E a Targaryen Disse eu vou quebrar Essa roda O que seria quebrar Ela simplesmente vai assumir o trono E vai Tipo parar de cobrar impostos De uma coisa pra outra Porque Ela já roubou a cidade lá Dos tesouros Que tinham As pessoas Eu não sei pra quem lembra Eu não vou lembrar também Mas ela entrou na cidade lá Depois que o O Caldrogo morreu Ela foi pra uma cidade Com Acho que se eu não me engano Depois de ter pego O Aquele O O O exército Do verme cinzento Que eu não vou lembrar agora também Eu sou muito ruim pra decorar isso daí Minha memória é muito pequena Mas ela pegou o exército Do verme cinzento Foi pra essa cidade Onde tudo era de ouro e tal E daí chegou na hora De abrir o cofre Não tinha porra nenhuma no cofre Porque a estratégia da cidade Foi bacana De colocar o ouro Tudo em volta Isso seria mais ou menos Sei lá Os Estados Unidos Quando foi colonizado Se comparado ao Brasil O pessoal lá dos Estados Unidos É rico Porque eles foram pra colonizar Eles não foram pra extrair as riquezas Porque eles não deviam Pra ninguém Então isso foi bem bacana Pra os Estados Unidos Ser rico Então a Daenerys É que nem Não que nem os Estados Unidos Mas a Daenerys Seria que nem esse pessoal Do petróleo ali Da Arábia Saudita E etc Comparando com o mundo real Ela não precisa cobrar impostos Das outras cidades Porque ela já saqueou Uma cidade Que tinha muito ouro Então ela tá vivendo disso Dessa aposentadoria da guerra E dessa Desses Eu não sei se o nome Seria Spoilers mesmo Ela tá vivendo dessa riqueza Desse lucro Que ela saqueou E dessa cidade Então Ela vai lá Liberta os escravos Ela vai lá Liberta o exército E simplesmente Vive feliz Ele não precisa cobrar Imposto do rei Porque cara Ela tem uma cidade Em Merlin Que a princípio Ela vai ficar ali Se fazendo pra ir pra Westeros Porque a guarda dourada A equipe dourada Que sempre diz Quer que ela volte Inclusive Vai aparecer Vai aparecer um sobrinho Dela lá O filho do Do Egon Torguerion Só que ele foi criado Junto com o povo Foi criado como pescador Então O pessoal acha Que ele seria um rei Melhor do que ela Já que Ela no livro Teria Acredito eu Que 14 anos Me corrijam Se eu tiver errado Aqui nos comentários Ela teria 14 anos de idade Então ela precisa De um conselheiro Mas ali parece Que ela teria Alguma coisa Entre 16 ou 18 Mas ela tem Uma aparência De 23 anos Na série Infelizmente as pessoas Tiveram Acho que por questões Políticas Lá da onde foi gravado Eu não vou lembrar Agora pra vocês Que eles não poderiam Fazer cenas de sexo Etc Com crianças Ou com adolescentes Porque é contra A lei institucional E etc Só que daí O que que acontece Ela vai ficar se enrolando Vamos achar Um suposto filho Lá O Snow Ele tá cuidando Da parte da muralha E com os vagantes brancos Os Bolton Que tão lá Eles não tem Com base nessa teoria Da roda Deixa eu até mostrar aqui Deixa pra ir dando ênfase Aqui eu fiz no paint mesmo Em vez de fazer editado Você não vê Você só vê Os quatro símbolos Principais Que seriam Eu vou tentar riscar Aqui Que seriam Os Targaryen Seriam os Lannisters Os Baratheon E os Stark Ou seja Essas são as quatro Família principais Que tá aqui No que? Numa roda galera Então Essa daqui É a roda Né? Vocês podem ver aqui Deixa eu só deixar um pouquinho Mais grosso ali Essa daqui é a roda Do Games of Thrones Como o próprio Como o próprio Tyrion já falou Os Targaryen vieram Depois vieram os Baratheon Só que cara Todo mundo sabe que Depois que o Robert morreu Quem tá assumindo Querendo ou não São os Lannisters Os Stark Desculpa Mas Vocês são tipo Os fodidos Então Eu vou riscar Meio Stark Aqui Porque Querendo ou não Tem a Arya A Sansa Mas cara Elas são duas personagens Assim Meio bosta O Bran também Ele some No livro Igual sumiu lá Talvez ele vire o druido E tal Mas a ideia dele Era matar os vagantes Brancos E os Stark Eles estão mais Pro lado de vagantes Brancos E possíveis aliados Mas eles não vão Sentar no trono Que nem o Robert Baratheon Sentou Só que cara Os Baratheon Já foi também Então não tem como Eles voltarem Segundo essa teoria Da roda Que eu tô explicando pra vocês Ah mas e os Lannister Cara Querendo ou não Os Lannister Eles já estão Só que eles estão caindo E o Lannister sim Vai chegar um primo Lannister Que vai tentar Sentar no trono Só que o Varys Vai matar esse cara Pra Daenerys Targaryen Sentar no trono Ou o filho Aegon Targaryen Sentar no trono Porque esse filho Foi retirado E trocado Ali na No bairro do Pinico Alguma coisa assim Né Do Mijio Sei lá Pelo próprio Varys Que é o carequinha E o Nucula Esse é um cara Que a gente tem que tomar Cuidado e análise Porque ele é um cara Muito ele Mas se o Tyrion Confiar a vida nele Né Quem seria a gente Pra desconfiar do Varys Sendo que o Mindinho É um pau no cu E Whatever De todos os conselheiros O menos pior Entre essa seria O próprio Varys Que é o carequinha lá E tudo mais Só que sim Os Targaryen Eles já tiveram a oportunidade deles Certo Só que que nem É uma roda Ou seja Os Targaryen foram lá E morreram Por que eles recebem Essa linha desse lado Porque eles morreram E ainda tem descendente E ela tá viva E vai ter outro Que realmente quer o trono Você não vê Ninguém dos Starks Querendo o trono Ah mas pode ser Que eles queiram O trono Mas só que não Você também vê Que ali O Stannis Baratheon Ele matou O próprio irmão Ele vai matar Todo mundo Pra conseguir o trono Só que né Numa dessa ou outra Ele vai acabar Se fudendo E vai acabar Morrendo Provavelmente Entendeu Eu não sei Eu não leio o livro Mas cara Ele quer o trono Por que que é o trono Os Lannisters Estão caindo E morrendo De pouquinho em pouquinho Só que não tem O único que seria Seria o pai do Tyrion Só que o Tyrion matou E mesmo assim O pai do Tyrion Não quis sentar no trono Então desculpa Os Lannisters Cara Vocês já eram Então Sobra quem Deixa eu desfazer Os riscos aqui Né Sobra Sobra quem Sobra simplesmente A Targaryen E o possível Irma O possível Sobrinho dela Que vai fazer Um casamento Ele sobra só ela Ou seja O trono Era Dos Targaryen Passou Né Aqui ó Ele vai pro outro lado da roda Passou Para os Os Baratheon Que é o Servo E Os Os Stark Nunca quiseram Eu acho que nunca Sentaram no trono Até então Do que eu andei lendo Eles nunca sentaram No trono de ferro Mas era pro O Robert falou Que era pros Stark Sentar Mas o O Edard Stark Diz que não queria Então Whatever Os Lannister É a mesma coisa Tiveram a oportunidade De virar lá Mas Querendo ou não Todo mundo sabe Que eles já sentaram No trono Né Então A sucessão De trono Aqui A roda Ela gira em sentido horário Né Como vocês podem ver Ou seja Tinha os Targaryens Depois vieram os Lannister Só que não Porque pulou direto Aqui Pros Baratheon Né Com o Robert Né Pulou direto Então não girou A roda A roda Digamos assim Pulou Os Lannisters Só que O que que acontece Quando pula Os Lannisters É Do Dos Baratheon Pula pros Lannisters Porque Eles ficam lá Junto Né Tanto dando conselho E a Cersei Querendo ou não Lannisters Só que daí Iria Pros Stark Né A ideia Da roda aqui Seria isso daqui Você passaria Pro Stark Só que no giro Também Ela giraria assim Ela teria que ir Pro Stark Só que ela não foi Ela foi Pros Lannister Entendeu Ela não foi aqui Pros Stark Ela foi aqui Direto Pros Lannister E dos Lannister Vai voltar Pros Targaryen Justamente por causa Que não tem nenhum Lannister Supostamente vivo E etc Pra fazer Essa fuleiragem A toa Então vai voltar Pros Targaryen As outras casas Até eu tava vendo aqui Que nem os Bolton Cara eles tão lá no inverno Eles vão acabar se matando lá E foda-se As quatro principais Tirando Essa lula maldita daqui Que ninguém tá gostando Porque o personagem é Whatever São casas menores Entendeu Então é que nem A Elia Martell Ela foi assassinada Então os Martell Poderiam brigar Pelo outro Cara não vão brigar Não faz sentido Eles não querem guerra E etc Ah mas pode acontecer Não O livro tá indo E tá enrolando Justamente Para ir um Targaryen Aí o que que acontece Existe uma suposição De que o Eddard Stark Disse Que o Jon Snow Ele é um filho Ele é um filho Ele é um filho whatever Certo Aqui eu vou pôr aqui A fotinha do Jon Snow Ele é um filho whatever Que apareceu E tá do nada Porém O que que acontece Ele pode ser Filho da irmã Do Eddard Stark Com o Porque ela fugiu Eu dei uma lida Na história no Wikipedia E ela acabou fugindo Com um Targaryen E cara Pô O filho precisa Sei lá Nem que ele tenha nascido De prematuro De sete meses Por causa da pressão E tal A irmã Do Eddard Stark Fez ele jurar Que seria o filho Né Que seria o filho dele Então Digamos assim O Jon Snow Seria um Targaryen Mas Talvez Seria comprovado Quando o Jon Snow Colocou a mão Em cima de alguma vela Sentindo calor Etc Para Digamos Ficar aquele negócio Assim Ah Ele é imune a fogo Também Ah Que legal Por mais que ele tenha Um perfil Stark Seja do frio lá E do gelo E tudo mais Ele teve essa criação Por causa da mãe dele Também Por isso que ele pegou A aparência dos Stark E não ficou loirinho Nem nada Mas que nem Isso é uma teoria De que ele seja realmente O filho Do Higer Ou do Aegon Targaryen Num Num negócio Porque tipo Ficou muito mal Explicado Por que que o O Robert Baratheon Foi Lá Catar Lá brigar E fazer confusão E fazer a rebelião Junto com os Stark E tal Né Sendo que a própria irmã Fugiu com o Targaryen Entendeu Então A gente vai ver ainda Diz que a A Darnedys Vai ter uma visão Ela vai ver Esse filho Né Do Do irmão dela Ou do tio dela Que acabou Gerando Esse rapaz Que é o Jon Snow Ali Que é o Jon Targaryen Né E o dragão Ele tem que ter Três cabeças Uma das cabeças Seria a Darnedys Targaryen A outra seria O Tyrion Que eu já vou explicar E a outra seria o Snow Né O Tyrion Por que A teoria Em cima disso É que o Tyrion Ele é filho De um De um Tipo A mãe dele Foi digamos Estrupada E o pai O pai Lannister Ela sabia Ela foi estrupada Pelo Rei Louco Entendeu Então todo mundo Tinha motivo Pra matar o Rei Louco Ou pra invadir E fazer a rebelião Sabe Tipo O cara foi lá Estrupou O outro Irmão foi lá E pegou a mulher Só que tipo Era um romance Que eles tinham Escondido E tal E ela fugiu Ela não Ela não curtia O Robert Entendeu Então tem isso Também Deixa eu ver aqui Se o vídeo Tá muito longo Mas tem isso também De que O Tyrion Seria um Targaryen Que acabou sendo Estrupado E ficaria aqui Os três Certo Tipo O Tyrion A Daenerys E o Jon Snow Opa O Jon Snow É esse cara aqui Ficariam Somente eles três Pra Governar Mas o Jon Snow Ele não ambiciona O trono Ele quer defender Ele tem aquele negócio De herói Do pai dele Que Ou da mãe dele E tal Ele puxando mais pro Stark Ele foi Ficaram com esse negócio De honra e tal E ele tipo Conseguiu unir Conseguiu passar lá O pessoal Então ele vai lutar Provavelmente E tal Mas a luta dele é mais Com os Vagantes e Branco É Porque tá fugindo Tomou uma proporção assim O Games of Thrones Ou o Got Ele começou É pela briga do trono Quem vai ficar com o trono Eu já tô dizendo aqui Que com base nessa teoria Da roda Que é isso daqui Que é o que Targaryen Lannister Baratheon E os Stark Que nem eu falei E volto a repetir Os Stark Cara Já era Não tem ninguém Querendo o trono Por si só A aliança O Caralha 4 Cara O Stannis Vai acabar se fodendo Porque ele acabou Matando a filha Queimada Então não tem como E já foi Os Baratheon Já foram Só que os Baratheon Ainda estão com o Tom Em Baratheon Que todo mundo sabe Que é um Lannister A casa Lannister De fato caiu E ela deve muito Pro banco de ferro Entendeu Então essa roda Então essa roda Tá girando Aqui O que aconteceu Os Targaryen Caíram Mas tinha descendentes Dos Targaryen Vivos Que estavam reunindo Exército Entendeu Então Desde o começo Tá aqui Os Targaryen Fazendo o fervo Juntando exército Certo E a roda aqui Tá girando Porque eles caíram Opa É Linha errada Ou seja Os Targaryen Caíram Aí na sucessão Viria o Lannister Só que daí Acabou vindo Os Baratheon Né Aqui na roda A roda pulou Os Lannister Mas querendo ou não Os Lannister Tavam junto No poder E ainda estão Né Tipo A roda Em vez de girar Sentido do horário Girou Pra cá E depois Girou Pra cá E não tem como Sair do Lannister E ir pros Stark Entendeu Tá meio bizarro Isso A roda vai voltar Pros Targaryen Fazendo Esse triângulo Maluco aqui Certo Por que que tá fazendo Esse triângulo maluco Porque cara Dos Lannister Tem que ver ainda Se o Se o Coisa Não vai morrer Se o Pequenininho lá O Tyrion Não vai morrer Pro Jaime Que o Jaime Falou Ah se eu quero encontrar Meu irmão Vou matar ele Porque ele matou Meu pai Só que todo mundo Sabe que Até o próprio O próprio Tyrion Ele chegou E falou o seguinte Ele chegou e falou Assim Ó Irmão O pai vai matar a gente Você vai deixar ele me matar O pai vai me matar Cara Eu vou fazer tudo Pra mim ficar vivo Eu não quero morrer Até porque Ele foi inocente De ter Matado o Joffrey Que quem matou o Joffrey Foi o Tyrrell Com o Mindinho Que já não presta E etc Pra tentar manter O cara era ruim mesmo Então a gente Então a gente tem aqui Né Esse possível Rapaz Que teve a mãe Violentada E o pai Lannister Sabe Mas deixou quieto Que talvez poderia ser usado Futuramente Mas ele viu que não Né E a Daenerys Que tá lá em Merrin E vai aparecer O sobrinho Ou Né Vai aparecer mais um Targaryen Que realmente Quer ambicionar Ao trono Certo Ah mas por que Que o Baratheon Não entra Cara desculpa Mas o Baratheon Tá fodido Tá perdendo Talvez a A maga lá Use Aquela mulher do fogo Lá Ela use ele Ela deveria ter Ser uma bruxa Usar os poderes Mas não usou A Arya Stark A Sansa Stark Cara O Bran E aquele outro irmão dele Que ficou cego Que sumiu com o Hodor Some na história também Mas Que nem eu falei O George Martin Tá zoando A história E tipo Tá enrolando pra caralho Fica muita história Sem pena em cabeça Vai acabar dando Em nada E todas essas casas Que seriam digamos As principais Elas Whatever Entendeu Tipo Já caíram O principal líder Delas Já morreu Do mesmo jeito Que com certeza Viram outros Mas eu não Eu não apostaria Neles Eu deixaria bem Ciente assim Na Daenerys Que ela tá tendo Agora no último No penúltimo episódio O dragão quase morreu Com algumas Meia dúzia de lança O pessoal ficou brabo Porque eu acabei Postando nisso Um pouco de spoiler Mas a Targaryen A Daenerys É uma criança E ela vai se estabelecer Em Meirin Só que ela vai precisar De ouro Futuramente Então ela vai precisar Que nem ela falou Ela queria digamos Quebrar Mas mesmo assim Se o Tyrion For comprovado Que ele é um Lannister Então novamente Somaria pontos Para os Targaryen Se o Jon Snow For comprovado Somaria mais um Ponto para os Targaryen Que nem eu Não tô vendo o nome Eu tô vendo Que seria o pessoal Aqui Dos Targaryen Lannister Baratheon E Stark Os Stark Infelizmente Cara Morreu O Cuedard Entendeu A Arya Tá tentando Fazer alguma coisa Lá Mas ela tá Presa naquele mundinho Motherfucker Naquele mundinho Errado dela Lá Então Os Stark Já era Os Baratheon Tem lá O cara Mas ele Provavelmente Não vai conseguir E das casas Que caíram Aqui Seria Os Lannister Provavelmente Cairam E vão cair Porque o Varys Vai matar o cara Então E ninguém quer Eles tão fudidos Com o Banco de Ferro Provavelmente O pessoal de Braavos Banco de Ferro Queira cobrar Da Daenerys Uma dívida Mas acredito Que ela vai brigar E ela tem dragões Então Foda-se E Infelizmente Ali o que sobrou Seria Uma coisa que eu achei Bem bizarra Que tipo O rei precisa morrer E daí o bastardo Que é o legítimo Deveria assumir Mas A gente sabe que O O cara Tá matando todo mundo E tá fazendo As feitiçarias dele As macumbas dele lá Né O Ah Esqueci o nome Do Do Baratheon Que tá ali Agora O Stennis O Stennis Baratheon Matou a própria filha E vai matar Mais um monte de gente Talvez ele mesmo Se mate Só que não faria sentido Com aquela bruxa do fogo Que tá só Falando, falando, falando E a gente não vê ela Fazendo nenhum feitiço Ou não ser tomando veneno Ou ficando Mais fodona do calor E não tem a história De onde ela apareceu Mas essa teoria Da roda É isso galera Eu sei que talvez Tenha ficado mal explicado Mas É A roda gira Que nem o Coisa falou E O único que você vê Que tem ambição De digamos Pegar o trono Seria apenas O Esses dois aqui Só que Que nem eu falei Eu não Eu não apostaria no Stennis O Stennis é um O cara tipo Fudido Que é um rei Que ele acha Que tem o direito E tá se quebrando Além do mais O filho lá Do Robert Ele vazou Sumiu O bastardo Que agora seria reconhecido Como rei E como no livro Diz que vai vir Outro Targaryen Então tá aí O Daenerys Assumindo o trono A luta Contra os vagantes Brancos É só pra Encher linguiça No livro É só pra Comer Espaço Porque os vagantes Vieram antes Da briga do trono De ferro começar Mas Provavelmente Os vagantes Brancos Vai matar Ali o Jon Snow E vai matar O pessoal da guarda E uma coisa Que seria interessante Pra finalizar o vídeo Seria que assim Será que os vagantes Brancos são do mal Ou será que eles Querem vir E explicar o bem Pro Pro povo Né Tipo Será que os vagantes Brancos Opa Deixa eu colocar Os vagantes Brancos aqui Será que os vagantes Eles querem De fato Destruir tudo Ou será que Eles simplesmente Querem Colocar Paz Né O que será que os vagantes Brancos querem Porque eles pegam Geração em geração Qual que é o papel Não explicou Então provavelmente E Talvez Né Esses vagantes Aqui Eles simplesmente Querem A paz Querem Digamos Ah o homem Domina tudo Coiseia tudo E eles pegam Um bebê E eles transformam Os bebês Nesses Nesses Cara que são Os líderes Os capitãos Os general E realmente existe Um rei Um rei Vagantes Vagantes Branco Que Como é que eu posso Explicar Que sumona Que ressuscita Todo mundo E tipo Whatever What the fucker Né Então E o engraçado É que o vagantes Branco Ele morre Para o Valiriano E morre para fogo Então Mais uma vez Seria interessante A Daenerys Entrar em conflito Com eles Vindo De Meirin E tacando fogo Né Tacando aqui Usando um dragão E tal E tacar fogo Em todo mundo Dos vagantes Branco E assim Destruindo os vagantes Branco E assumindo o trono De vez Porque É meio É meio estranho E meio bizarro Falar isso Ao mesmo tempo Tipo Porque Que nem eu disse Será que os vagantes Brancos são do mal Eles querem matar As pessoas Ou eles matam Só quem tem arma E etc Né Porque O cara lá Fez um pacto Com o vagante Branco Que ele daria um filho E pra ficar virando Esses caras de olho azul Esses vagantes De olho azul Aqui Que dominam A princípio O gelo Se transformaram Nos necromancer De gelo Os vagantes Brancos Nada mais Estão do que Necromancer Mas será que Eles querem o mal Ou eles querem Destruir Os exércitos E as pessoas Para paz Reinar Que nem tipo Naruto Ou que nem No Madara O Madara Quer colocar Todo mundo Num pesadelo Porque o ser humano Não tem mais jeito Só quer fazer guerra Entendeu O que será Que os vagantes Brancos Querem de fato Né Porque eles mataram Crianças Eles matam tudo Entendeu Mas eles Não mataram Aquele cara Que fez o pacto Porque ficava Dando um filho Menino Toda vez que tivesse Então o cara Era um fornecedor De vagantes Brancos E os vagantes Brancos Estão há milhões De anos Ali Tipo Faz mil anos Que eles estavam Dormindo E eles não fizeram Nada Ou seja Eles estavam Só reunindo Exército Então Tarnelis No final Vai ser o confronto Dela Assumindo o trono Combatendo os vagantes Brancos Ali Em Westeros E limando Todo mundo E ficando Aquela desgraceira E tal Mas provavelmente É Que nem eu falei Eu acredito Que talvez o Tyrion Morra O Jon Snow Morra Né Mas quem vai ficar Até por questões Do Varys Matar um Lannister Lá Que tenta assumir O poder Então vai ser isso Os Martell E os Tyrell Eles são secundários Assim No bom sentido Da história Eles não querem Ficar com o trono Eles tipo Vão fornecer Filhas e filhos E tal E eles não Não vão querer entrar E bater de frente Ah vamos competir Com a Targaryen Não Eles podem mandar exército Para ajudar a Targaryen Nesse sentido De sentar no trono Justamente por questões Que nem eu falei Para vocês Não questões Aqui voltando A roda Né Tipo Todos esses daqui Já caíram Aí depois a Targaryen cai Aí vai para o Baratheon De volta Se eles tiverem descendentes Como você viu Eles não tem nenhum descendente Mais O descendente que tinha Era o Viadinho E Os bastardos Que sumiram no mundo E não vão querer Certo Ah Dos Stark Eles só querem vingança Ninguém quer se entrar no trono Até o Jon Snow mesmo Diz que está cagando E andando pro trono Ele só quer salvar as pessoas E como que vai sustentar E como que vai sustentar E como que daí Digamos um desses caras Se ele ficasse Como que eles iriam Iam sustentar o Westeros Eles não iriam conseguir Sustentar o Westeros Simplesmente Porque Se ela quer quebrar O Westeros Se eu não me engano Acho que é o Westeros Que fica a capital Lá no sul Do mapa Ele ficaria Cobrando impostos Dos submissos Ali Para poder manter a cidade Só que Como ela quer quebrar Ela quer fazer tipo Merrin Ela vai ficar ali Governando O sul E tipo Foda-se Os outros locais Assim que querem Tomar o trono Ou etc E fazendo acordo Ah a gente vai mandar Feijão Ah a gente precisa De mais comida De mais alimento Ah a gente vai trabalhar Porque cara O Westeros Não tem o que fazer A capital Não sei se é Westeros Eu estou falando aqui Por falar Estou vendo Ah mas você Não eu precisei fazer Esse vídeo De fazer essa teoria Né Porque eu achei É meio necessário Né Porque já Digamos assim Segundo Se for cada Cada temporada Para um livro Então seriam Sightfotos Só duas E a ideia É saber Quem vai sentar No trono De ferro Né De fato E quem vai fazer O que Dentro dessa História Ali Do mesmo jeito Que o Montanha Vai virar o Frankenstein E vai voltar Ativa também Já Já estava escrito Isso no livro Só que até agora Nada ainda Ele está lá Só parasitando A Cersei Se fudeu Foi presa Provavelmente Ela vai morrer Na prisão Também Então você não tem Nenhum Lannister Ali Para voltar Para o trono Nem uma família Nem nada Assim Ambicionando Tirando essas casas Menores O pessoal da ponte Do casamento sangrento Que traiu Os Stark Seu heroísmo Seu heroísmo Mas provavelmente Tem tudo Para morrer Em batalha E faz parte Ele está conquistando Muitos inimigos Dentro da própria Guarda da Noite E pode morrer De um jeito retardado Envenenado Principalmente Os Boltons Eles não querem Ambicionar o trono de ferro Eles só querem Ficar ali Como os senhores Tupando a Sansa E fazendo sexo Com ela E a Sansa Tipo Está querendo matar Eles e tal Mas Até então Ele ficou do Winterfell E ele Os Boltons Simplesmente Libertaram o Winterfell Dos Greyjoy Que na verdade Quem traiu Foram os Greyjoy E os Boltons Como Eu não sei Se foi alguém Não Foram os Lannister Que traíram os Starks Também Então tipo O Boltons Ia submisso aos Starks Mas eles querem mandar Porque tipo Ah os Starks caíram Aí agora A gente vai E sobe No ranking Dos Starks E etc E tipo Ele poderia matar Mas ele está só Maltratando lá A Stark E o cara Era leal Os Boltons Eram leal Aos Stark Então Está uma coisa Bem estranha Ali em Winterfell E tudo mais Referente Aos submissos Aos vassalos Submissos Dos Stark Também Mas enfim Era isso que eu tinha Para falar Dessa teoria Eu acho que Espero que vocês tenham Assistido tudo o vídeo Para poder entender Mais ou menos E A questão da roda Realmente foi Só Essa parte Não tem muito O que dizer Mas eu precisava Explicar Infelizmente o vídeo Acabou ficando Um pouco grande Sobre essa teoria Que gira Que está girando Aqui E cada um Vai assumindo Tipo Cai um Assume o outro Assume o outro E vai caindo E pessoas que Ambicionam O trono E possivelmente Os filhos Dos Targaryen Então Tem mais isso Tipo No final Vai ser um Targaryen Que vai Assumir Querendo Ou não Como que Como que o Targaryen Vai conseguir Ficar no poder Se vai fazer Aliança Se não vai fazer Aliança Se vai manter As alianças Com que eles já tinham Lembrando que A Daenerys Vai reencontrar O pessoal A tribo Do Kao Do Drogo Do Kao Drogo Que são os Kao Eles vão Ruxar Porque o exército Dela é baseado Na confiança E na lealdade Ou seja Ela tem que Provar que ela é digna Eles vão Ir lá para a coisa Mas ela vai ficar Se enrolando Em Meereen Que ela já é Líder E Rainha Absoluta E tal Para disputar Um trono Por questões Políticas E questões Pessoais Dela mesmo Então Só teria Ela mais Ali Que quer o trono E o Stannis O Stannis Ele mata Qualquer um Para querer o trono Mas possivelmente Quando ele souber Que tem um Targaryen Acredito eu Que ele vai Se achar no direito Mas O Baratheon Já foi E a roda Tem que Girar Então é isso galera Se você gostou Se o editor Quiser editar Para deixar melhor E aproveitar O que eu falei No começo Porque eu já dei Quem vai ganhar No começo Com base Nessas teorias E nesses Pouquinhos Que está todo mundo Indo a favor Dos Targaryen Até por Essa questão Você curte Você compartilha Você Assiste o vídeo inteiro E você deixa Os comentários aqui Lembrando que Hatter Xingamento E etc Eu terei que bloquear Terei que Deletar E é isso Então obrigado Para quem Assistiu Até o final E até o próximo Vídeo Que pode ser De jogo Pode ser De alguma outra Teoria E tudo mais Certo E fui galera Até Tchau Tchau